Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um simulado com 10 questões da Banca IDEC para o concurso de Ribeirão Pires. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso de Ribeirão Pires, eu tenho apostila para professor A e para professor de desenvolvimento infantil, cada apostila custa R$30, porém, na promoção, se você vai fazer os dois cargos, adquirindo as duas apostilas, ficam por R$40. Vai ficar o primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para a compra das apostilas, fixo ou depósito bancário, elas são em PDF, eu mando por e-mail ou por WhatsApp. Além disso, se você está com dificuldades em matemática, eu tenho aqui o curso do professor Lucas para indicar com matemática maceteada. Vai ficar na descrição do vídeo o link da Hotmart. Agora eu vou diminuir aqui a minha tela para a gente começar o simulado. Aqui na tela eu estou com a prova de professor de educação básica 1 da prefeitura de Mauá do ano de 2021, que foi a banca IDEC. Inclusive, nas apostilas tem provas anteriores da IDEC, porém, essa prova de Mauá é a prova mais recente de professor de educação básica que eu achei da IDEC, e é bem difícil achar provas anteriores da IDEC. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para dar o hoje dessa prova com gabarito, beleza? Daí eu selecionei aqui 10 questões, porque muitas questões aqui da bibliografia de Mauá não é a mesma que vai cair aí na sua prova de Ribeirão Pires. Então, eu só selecionei aqui questões de autores ou de legislação que seja compatível à bibliografia, tanto faz do professor A, como do professor de desenvolvimento infantil, ok? Então, eu vou começar o simulado pela questão de número 13, aqui na prova da prefeitura de Mauá de 2021. As diretrizes curriculares nacionais para educação infantil 2010 enfatizam a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. Acrescentam que? Então, o que se acrescenta aqui nessa lei aqui, no caso, as diretrizes curriculares da educação infantil? Se acrescenta, seria A, é obrigatório a matrícula na educação infantil de crianças que completarem 3 ou 4 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorria a matrícula? Não! A matrícula na educação infantil, a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. Ah, então por que existe a creche? O Estado, o município, enfim, o poder público é obrigado a oferecer vagas em creche, mas a mãe, a família, enfim, não é obrigada a matricular bebês e crianças pequenas na creche, o que é obrigatório é a oferta e não a matrícula. Então, a A não é. B, as crianças que completarem 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas no ensino fundamental. Não, é o contrário. Se elas fizerem 6 anos após 31 de março, elas são matriculadas na educação infantil. Se elas fizerem antes de 31 de março, daí sim, elas são matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental. C, as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próxima ao trabalho dos pais das crianças. Não! Então, pela lei, é obrigatório, preferencialmente, que a vaga seja próxima da residência, mas não do trabalho dos pais. Então, a C não é. E a D, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Correto! A alternativa correta da 13 é a letra D, certo? Não é obrigatório. Por exemplo, se a criança também tiver que ter educação infantil, não tem problema, ela é matriculada no ensino fundamental. E, portanto, a frequência não é pré-requisito para matrícula no fundamental, certo? Lembrando que a IDEC são quatro alternativas. A, B, C e D, certo? E eu já fiz aqui vários simulados de outras bancas aqui no canal. Nesp, nosso rumo, FGV. E sempre cai uma questão assim parecida. Seja da LDB, das diretrizes, que acaba sempre aí nos concursos, nas provas, não importa, bancas e repetindo essa questão aí da frequência matrícula na educação infantil, certo? Agora eu vou pular aqui algumas questões. Vamos lá para a questão de número 16. Em Pedagogia da Autonomia, 1996, Freire afirma que ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, sendo uma das tarefas mais importantes da prática educativa ou crítica, é proporcionar as condições em que os educandos, em suas relações, uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se como. Então, essa experiência que tem em sala de aula, com os demais estudantes e principalmente com o docente, é um ensaio para o quê? Seria A, ser cognitivo e comunicacional, como ser pensante e comunicante. B, ser social e histórico, como ser pensante e comunicante. C, ser ético e estético, como ser moral, obediente aos valores e regras sociais. Quando você vê essa palavra obediente, seguir regras, homogêneo, ligado a Paulo Freire, pode ter certeza que está errado. D, ser efetivo e cultural, como ser amoroso e hepático. Empático, quer dizer, não é simpático, está alheio, sentimento alheio. A D também não é. A resposta certa da 16, quando a gente fala do livro da pedagogia, da autonomia de Paulo Freire, é a letra B. Paulo Freire sempre disse que os estudantes têm que ser formados na escola para serem seres sociais, históricos de direito, pensantes e comunicantes para transformar a sociedade e o proletariado, certo? Então, a alternativa correta é a letra B da questão 16, ok? Questão de número 17. Pigowski, 1994, ao destacar a importância das interações sociais, aponta dois aspectos fundamentais para a aprendizagem escolar. são elas, seria A, mediação, internalização? B, mediação e acomodação? Se eu estivesse falando de Piagê, seria B. Então, já cortamos a B aqui. C, assimilação e acomodação? Se estivéssemos falando de Piagê, na verdade, a correta seria C, assimilação e acomodação, nem mediação e acomodação. D, internalização e equilíbrio? Equilíbrio, a gente já trata aqui Piagê e Valon. Então, só que pelas palavras, uma dica, quando eu vou estudar autores, tenta fazer uma palmental ou uma nuvem de palavras com palavras-chave dos autores. Porque a partir de palavras-chave, você pode resolver as questões também. E, principalmente, porque cada alternativa está errada. Porque, por exemplo, aqui em Vigowski, a maioria das bancas, pode ser a IDEC, o UNESP, eles gostam de brincar com a gente, de colocar no meio das alternativas conceitos do Piagê e você acaba se confundindo. Piagê ou Vigowski? Então, essas palavrinhas associando um ao outro já ajudam bastante a diferenciar os conceitos de Vigowski, Piagê e também Valon. Portanto, a alternativa correta da 17, quando a gente fala de Vigowski, é a letra A, a mediação, mediação do docente e a internalização. Portanto, a criança, ela vai absorver tudo que está externamente, que tem ali a mediação do professor, ela vai internalizar para ela para depois colocar para fora, certo? Aí também entra aí a zona de desenvolvimento proximal também quando eu falo na questão da mediação, ok? Então, a resposta correta da 17 é a alternativa A. Questão de número 20, olha aí, acabei de falar Piagê. Para Piagê, a aprendizagem não é meramente um processo pelo qual o sujeito aos poucos repete em pensamentos e atos, a cultura em que nasceu. Essa visão traz uma ideia de interiorização que, segundo o autor, deve ser substituída pela ideia de... Então, para Piagê, a criança, ela interioriza, porém, essa interiorização ela é substituída depois que ela associa aquilo na mente dela para dentro, né? Para Piagê, o que seria essa ideia de substituição da interiorização? Seria a letra A, associação de elementos externos transformados internamente, se ele internalizou para dentro de mim, então, vou soltar para fora e a A está aqui ao contrário, né? Então, A não é... B, incorporação de informações do meio assimiladas internamente, incorporação não, ela vai transformar essas informações, né? C, internalização realizada pelas estruturas intelectuais, só intelectuais, e também a questão social, a questão do contato com o objeto, com o meio, ou seria D, construção que passa por etapas sucessivas e hierarquizadas. Alternativa correta quando a gente fala de Piagê, é a alternativa T, certo? Então, lembra que o Piagê tem as etapas de desenvolvimento, cada fase etária tem uma etapa e cada fase a criança tem que adquirir a competência, certa habilidade, e conforme ela vai passando essas etapas, vai se desenvolvendo, e é uma hierarquia, portanto, para ela chegar aqui nessa etapa, ela tem que ter passado por uma anterior e assim sucessivamente, certo? Portanto, a resposta da questão 20 é a alternativa D. Questão de número 26, são critérios para o atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais da criança, exceto? Então, é muito importante na sua prova você sempre grifar com lápis se está pedindo a resposta correta ou a errada, exceto, amendo, certo? Então, aqui está pedindo a exceto, a errada, quando a gente fala na questão do atendimento das crianças na creche, com aquele documento lá do MEC de atendimento à creche. Então, exceto, seria a alternativa A, procurar respeitar o ritmo fisiológico da criança no sono, nas evacuações, nas sensações de frio e calor correto. Por exemplo, não existe hora do sono, a criança vai dormir quando ela quiser porque é uma necessidade fisiológica, assim como evacuar, a sensação de frio, calor, fome. Igual o adulto, a criança tem esse mesmo direito fisiológico, portanto, por exemplo, não existe hora do sono. B, as salas onde as crianças ficam não devem ser arrumadas, pois as brincadeiras espontâneas, interativas, devem ser valorizadas e a organização do ambiente inibe a naturalidade infantil? Não, a gente pode propor na creche atividades livres para as crianças, porém, você não vai deixar de planejar os espaços e materiais. Então, a alternativa que é a A, exceto da 26, é a alternativa B, certo? E a C, está correta, porque diz que as crianças têm direito a lugares adequados para seu descanso e sono, correto? E a D, as crianças devem ter a oportunidade de brincar com areia, argila, pedrinhas, gravetos e outros elementos que provocam o contato saudável com a natureza. Também, então, você não pode só propor brinquedos de plástico, brinquedos convencionais, precisa também propor esses materiais não estruturados. Então, a resposta correta da questão 26 é a letra B. Agora, vamos para a questão 27 que também trata do documento do MEC sobre o atendimento na creche. São critérios para políticas e programas de creche, exceto, então, aqui também está pedindo a alternativa errada, né? Então, qual que seria exceto aqui da 27? Seria A, a política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança, correto? A gente tem que pensar primeiro na criança. B, a política de creche reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, correto? A criança tem que se sentir segura, tem que ser acolhida e tem que estimular a sua aprendizagem e desenvolvimento. C, a política de creche reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação saudável, mas que isso é obrigação dos pais e não da creche? D, a política de creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos, correto? Correto, as crianças, elas se desenvolvem nas suas casas, com as suas famílias, mas no ambiente escolar, com outros adultos, com outras crianças, com outras propostas, elementos, amplia as suas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. A única alternativa que quer, exceto, é a alternativa C, certo? Porque a questão da alimentação saudável não é obrigação só dos pais. É também da creche. Tem que ser trabalhar em conjunto a questão da alimentação, a família com a creche. Então, a resposta correta da 27 é a letra C. Questão de número 28. Segundo a literatura especializada, existe um conjunto de atividades que poderão contribuir para o desenvolvimento da compreensão da leitura. Afinal, a alternativa aqui, não, está bem grandão aqui, negrito, não, apresenta uma atividade que possa auxiliar os alunos na compreensão da leitura. Então, qual é a alternativa aqui de atividade que não vai contribuir com a compreensão da leitura? Seria A, dar aos alunos o papel mais ativo na elaboração do significado, ensinando-os a elaborar os instrumentos e as maneiras efetivas de eu fazer. A, está correta, certo? Porque a gente tem que dar essa autonomia para os alunos. B, dar aos alunos textos com erros de diferentes níveis para que sejam assinalados e corrigidos. As incoerências podem melhorar a sensibilidade, continuando aqui, leitora, para o uso dos indícios nos quais aprendam a se fixar. Correto, os alunos vão aprender como um erro, né? C, utilizar técnicas de discussão coletiva, pois a discussão baseada no texto ajuda os estudantes a enriquecerem a sua compreensão ao oferecerem as interpretações dos demais, reforça a sua memória a longo prazo, já que devem recordar a informação para aplicar o que entenderam e contribuir também para melhorar a compreensão em profundidade e o pensamento crítico quando os alunos tentem apresentar argumentos sobre as opiniões emitidas, correta? Então, só sobrou a D, né? Utilizar sempre o mesmo texto faz com que o aluno possa memorizar seu conteúdo, facilitando a compreensão da leitura e da mensagem que o texto transmite pela palavra escrita, vai ler sempre o mesmo texto, memorizar, quando você vê essa palavra aqui, memorizar, pode ter certeza que está errada, para adquirir a leitura, a fluência leitora, a gente precisa proporcionar aos alunos vários textos, vários gêneros textuais, não pode ficar num texto só, então, a única aqui que não favorece a leitura é a alternativa D da questão de número 28, certo? Alternativa D. Questão de número 29, Thelma Reis, ao escrever o prefácio do livro Reflexões sobre Alfabetização de Emília Ferreiro, afirma que a obra não traz para o leitor nenhum novo método, nem novos testes, nada que se apareça com uma solução pronta, porém, a autora oferece ideias a partir das quais é possível repensar a prática escolar da alfabetização por meio dos resultados obtidos em suas pesquisas científicas. Sobre as reflexões sobre a alfabetização apresentadas por Emília Ferreiro em seu livro, assinale a alternativa incorreta. Qual que é incorreta quando a gente fala de alfabetização? Eu não me lembro agora se Ribeirão vai cair Emília Ferreiro, mas essa questão da alfabetização tem de outros autores, inclusive a própria Thelma Reis, que faz referência à Emília Ferreiro. Então, essa questão aqui pode servir para vocês. Então, vamos lá. A incorreta seria A, Ferreiro destaca que a criança só aprende quando submetida ao ensino repetitivo e esse método deve ser replicado na alfabetização? Olha o que eu acabei de falar, memorização, repetição, é claro que a resposta incorreta aqui é a letra A, tá? da questão de número 29. B, Ferreiro destaca que tradicionalmente a alfabetização é considerada em função da realização entre um método utilizado no estado de maturalidade ou de prontidão da criança, dois polos do processo de aprendizagem, que ensina e que aprende. Tem sido considerado sem levar em consideração o terceiro elemento da relação, que é a natureza do objeto de conhecimento envolvendo essa aprendizagem, correto. Para Ferreiro, a criança realiza explorações para compreender a natureza da escrita e isso pode ser observado por meio das suas produções espontâneas, que são valiosos documentos que precisam ser interpretados para poder ser avaliados, correto também, é um dos viés aí do construtivismo que a Emília Ferreiro segue. de Ferreiro analisando a evolução da escrita infantil que conhece quatro períodos que denomina como período pré-silábico, período silábico, período silábico alfabético e período alfabético. É muito importante vocês decorarem os períodos da alfabetização da Emília Ferreiro e aqui está correta. Então, a alternativa incorreta da questão de número 29 é a letra A. Questão de número 33 no livro Avaliação na Pré-Escola O Olhar Sensivo e Reflexivo sobre a Criança a autora Jussara Hoffman aborda aspectos da avaliação na educação infantil citando fatores como reflexão registros diários acima de tudo nos leva a pensar sobre a avaliação como acompanhamento e promoção do desenvolvimento de modo que os objetivos propostos pelo educador façam a diferença na vida das crianças sobre a avaliação na educação infantil assinar a alternativa incorreta então o que está incorreto quando a gente fala na avaliação na educação infantil para a autora Jussara Hoffman seria A para a autora a prática avaliativa apenas é eficiente quando utilizada como elemento de controle dos pais de alunos sobre a escola e sobre os professores que vem com a tarefa de formalizar e comprovar o trabalho realizado via avaliação das crianças não essa aqui é incorreta aqui as palavras controle controlar os pais controlar as crianças jamais essa aqui é a alternativa incorreta então a resposta correta da 33 é A tá a B ela é correta porque para a autora é preciso ressignificar avaliação e educação infantil como acompanhamento e oportunidade ao desenvolvimento máximo possível de cada criança assegurando alguns privilégios dessa instância educativa tais como o não atrelamento ao controle burocrático do sistema oficial de ensino em termos de avaliação e autonomia em relação a estrutura curricular correto a avaliação para o Jussara Hoffman não é para classificar as crianças para promover controlar e sim é uma forma de registro para a gente acompanhar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças também como docente refletir o seu trabalho e replanejar as suas ações a C também está correta porque para a autora ao compreender a criança o professor redimensiona sua prática a partir do mundo infantil descoberto e ressignificado e dessa significação decorre diretamente a qualidade de sua interação com a criança e essa complexidade própria da avaliação e educação infantil olha que eu acabei de falar que a avaliação também serve para o professor olhar o seu próprio trabalho certo? e a D também está correta porque para a autora o tema avaliação é de mais complexo justamente por diretamente depender da observação das crianças em sua exploração permanente do mundo e da aproximação dos educadores a realidade sociocultural dessas crianças à luz de suas próprias representações e sentimentos então dá a voz das crianças a escuta a observação das crianças não se pode conceber a avaliação como um jogo de regras uniformes e definidas à luz de parâmetros fixos controladores pois ela encerra a dinâmica de interação e a própria dialética do conhecimento com suas continuidades e descontinualidades então não pode ser algo fixo porque as crianças também participam do processo avaliativo certo? então a resposta é incorreta que a alternativa correta da 33 é a letra A e aqui chegamos na última questão de número 40 no livro o diálogo entre o ensino e aprendizagem a autora Thelma Reis faz uma série de reflexões sobre o processo de aprendizagem das crianças discorrendo sobre seu trabalho como alfabetizadora na escola pública para extrair exemplos e apresentar soluções com base nos seus conhecimentos sobre essa obra assinar a alternativa incorreta outra questão aqui está pedindo incorreta então o que está incorreto de acordo com o livro da Thelma Reis em relação a essa questão da alfabetização seria A para a autora é possível criar um novo tipo de educador capaz de mudar o rumo de suas ações interpretar as respostas dadas pelos alunos e se corrigir essa está correta é possível sim um novo tipo de educador um educador que tem esse olhar para os alunos que os alunos aprendam com seu erro a Thelma Reis ela vem ali no viés do construtivismo não se esqueça disso para a autora o aluno é protagonista e agente ativo de seu processo de construção de conhecimentos atualmente tal formação parece conhecida por todos e de unânime consideração por parte dos envolvidos em educação correto c para a autora quem tem uma concepção construtivista de educação é o que eu acabei de falar o professor não é nem tampouco pode ser mero espectador da construção de conhecimento de seus alunos cabe a ele o papel de organizar situações de aprendizagem ele é o mediador as intervenções pedagógicas que auxiliem os alunos em suas próprias construções que considerem seus conhecimentos e os mecanismos envolvidos nessa construção além das questões relacionadas à didática do objeto a ser ensinado e aprendido então o professor ele vai ser o mediador e ele precisa é claro ter o conhecimento do conteúdo mas ele também precisa ter a didática fazer essa transposição didática saber ensinar para o estudante construir a sua aprendizagem e a D para a autora a educação está fadada ao fracasso pois os modelos existentes e vigentes tornam impossível o surgimento de um novo tipo de educador capaz de mudar o rumo de suas ações interpretar as respostas dadas pelos alunos e se corrigir a questão incorreta aqui a alternativa correta da 40 é a letra D por mais que a nossa educação esteja modelos aí que acaba nos engessando nos fixando em algumas coisas por mais que tenha dificuldades a autora ao longo do livro ela dá várias sugestões e a luz para que o docente mude essa prática inclusive esse livro dela a história dela em sala de aula ela teve muita dificuldade do começo por uma educação muito tradicional pela maioria dos professores seguia aquele mesmo ritmo padrão mas ao longo do tempo ela foi pensando fora da casinha então por mais que a gente esteja no sistema fadado ao fracasso é o papel do professor trabalhar e arregaçar as mangas para que a educação não seja fadada ao fracasso certo então a alternativa incorreta que a alternativa correta da questão 40 é a letra D certo e aqui fechou o simulado tá pessoal as demais questões aí muita coisa não está na bibliografia mas por exemplo tem aí português também tem língua portuguesa acho que caiu em Mauá e depois só foi conhecimento específico não tem aqui matemática mas é uma provinha aí mais recente da IDEC vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês fazerem do AROACH é importante ver provas anteriores da banca para ver como que a banca cobra nas suas provas o que eu achei da IDEC que é o primeiro vídeo aqui do canal dessa banca questões muito simples muito fáceis só tomem cuidado com essa questão de correta ou aí certo para você não cair em pegadinhas o problema da IDEC que a prova de Mauá teve muito problema teve muitas questões anuladas erro no gabarito então em Ribeirão Pires tem que ficar de olho aí na IDEC na questão do gabarito ok deixa aqui nos comentários se vocês acharam as questões fáceis difíceis quantas vocês acertaram se vocês estão estudando para Ribeirão Pires beleza bom espero ter ajudado até a próxima tchau 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 tchau